Cito o registro da presença da deputada e dos deputados. Nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispenso a leitura da ata da reunião anterior, a considero aprovada e solicito a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia que compreende a discussão, a votação, dos pareceres sobre proposições sujeitas e apreciação no plenário, projeto de lei nº 1.157, de 2019, que altera o parágrafo único do artigo 3º da Lei 13.768, de 1º de dezembro de 2000, que dispõe sobre a propaganda e a publicidade promovidas por órgão público ou entidades sob controle direto ou indireto do Estado. Na qualidade relator, passo a emitir meu parecer antes de começar a emissão do meu parecer, gostaria de destacar o autor dessa matéria, que está presente na comissão, uma sumidade no ramo de comunicação do nosso Estado e do nosso país, meu amigo, deputado estadual, Moro Tramonte, que faz um belo trabalho dos mineiros e mineiras aqui na casa. Tenho muito orgulho de poder ser seu colega no Parlamento. Obrigado. E destacar aqui também que tem hoje um papel fundamental de dar quórum a essa comissão, é um grande amigo, colega de Parlamento e colega partidário, e também um grande comunicador, que defende, sobretudo, o povo da nossa querida Sete Lagoas. Mandar meu abraço, querido, ao meu amigo, deputado Douglas Mello, que gentilmente está aqui, nos cedendo o seu tempo nessa parte da manhã, para poder compor quórum nessa audiência que estamos promovendo. Bom dia, presidente, bom dia, deputado Mauro. Para mim é um prazer poder participar da reunião, principalmente com um tema tão relevante como esse em pauta. Contem comigo. Obrigado. Obrigado. Meu querido Mauro Tramonte, Douglas. Nós vamos suspender por três minutinhos, só para o entendimento final do parecer. Entrou? 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 Havendo quórum, vamos deixar de suspender, e já vamos dar sequência aqui à leitura. Reabrir? Como houve uma questão de quórum por conta da conexão, nós suspendemos e vamos reabrir para ter a prudência total aqui antes da leitura. Nós estamos no prazo regimental antes da leitura do parecer, portanto, havendo número regimental, declaro aberta, reaberta, esta Comissão de Desenvolvimento Econômico, a terceira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. Aparecer para o segundo turno do projeto de lei 1.157 de 2019, Comissão de Desenvolvimento Econômico, relatório de autoria do deputado Mauro Tramonte, o projeto de lei em epígrafe visa alterar o parágrafo único do artigo 3º da Lei nº 3.768, de 1º de dezembro de 2000, que dispõe sobre a propaganda e publicidade promovidas por órgãos públicos ou entidades sob controle direto e indireto do Estado. Aprovada em primeiro turno na forma original, retorna a proposição a este órgão colegiado para dele receber parecer de segundo turno nos termos do artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 8º, alínea D, do regimento interno. O projeto em estudo tem por objetivo facilitar a divulgação da cultura do turismo e da gastronomia de Minas Gerais fora do território do Estado, para tanto visa alterar o parágrafo único do artigo 3º da Lei nº 13.768, que dispõe sobre a propaganda e a publicidade promovidas pelo governo estadual. Esse capte desse artigo veda ao governo do Estado veicular propaganda ou publicidade de qualquer natureza fora do território de Minas Gerais, exceto nos casos de entidade da administração indireta que enfrente concorrência de mercado ou campanha publicitária direcionada à população de outros Estados. Em sua análise, no primeiro turno, a Comissão de Constituição e Justiça entendeu que a matéria se coaduna com o princípio da publicidade e que inexiste vício de ordem formal ou de iniciativa. Assim, concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma original. Já essa comissão, na oportunidade, destacou os destinos turísticos de Minas Gerais, que concorrem atualmente não apenas com destinos nacionais, mas também com internacionais, ainda que a mobilidade da população esteja temporariamente limitada devido aos efeitos da pandemia da Covid-19. Destacou também que ainda que uma interpretação mais ampla do texto atual da citada Lei nº 13.768, de 2000, possa abranger campanha de marketing, turismo e cultural ao liberar campanha publicitária direcionada à população de outros Estados. O projeto em estudo é valioso por incluir expressamente essa possibilidade, dando maior segurança jurídica para a muita necessária divulgação de Minas Gerais. Por fim, a Comissão de Administração Pública entendeu que a matéria contribui ainda para a concretude do princípio da eficiência da administração pública que impede à administração pública, direta e indireta, e seus exigentes à busca do bem comum. Assim também foi pela aprovação do projeto em texto original. Buscamos, no entanto, fazer acréscimo no texto original por meio de proposta emenda enviada a essa relatoria do autor do projeto, onde ele defendeu a adequação da administração estadual ao disposto da Lei nº 9.637-98, que dispõe sobre a qualificação das entidades como organização social, a criação do Programa Nacional de Publicização, a extinção dos órgãos e entidades que menciona e a absorção de suas atividades por organizações sociais e das outras providências. Em especial, defende ser necessário incentivar as emissoras de rádio e televisão educativas, especialmente neste momento em que ambas cumprem um papel fundamental à sociedade durante a pandemia. Nesse sentido, dispõe o Decreto Federal 10.312, de 4 de abril de 2020, que amplia temporariamente o escopo de multiprogramação com conteúdo específico destinado às atividades de educação, ciência, tecnologia, inovações, cidadania e saúde. e saúde de entidades executoras de serviços de radiofusão de sons e imagens em tecnologia digital, com fins exclusivamente educacionais ou de exploração comercial, em razão da pandemia. Esse decreto trata de possibilidade de realização de publicidades institucionais nas rádios e emissoras de televisão educativas. Nos seguintes termos, em seu artigo 4º, as entidades executoras de serviço de radiofusão de sons e imagens em tecnologia digital, com fins exclusivamente educativos, poderão inserir em sua programação publicidade institucional, vedada a inserção de publicidade comercial. Nesse sentido, a proposta da emenda encaminhada visa adotar mecanismo homólogo em nível estadual, pela relevância do tema e dos serviços de radiofusão prestados pelas rádios e emissoras de televisão educativas, especialmente durante a pandemia, julgamos apropriado acolher a sugestão da emenda apresentada. Como conclusão, pelo apresentado, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.157, de 2019, em segundo turno, na forma do substitutivo primeiro, a seguir apresentado. Substitutivo primeiro, acrescenta dispositivos à lei nº 13.768, do 1º de dezembro de 2000, que dispõe sobre a propaganda e a publicidade promovidas por órgão público ou entidades sob controle direto ou indireto do Estado. Assembleia Legislativa de Minas Gerais decreta um artigo primeiro, fica acrescentado ao artigo primeiro à lei 13.768, de 1º de dezembro de 2020, o seguinte, parágrafo 4º. Artigo primeiro, parágrafo 4º, as entidades absorvem atividades da rádio e televisão educativa, poderão receber recursos e veicular publicidade institucional de entidades de direito público ou privado, a título de apoio cultural, admitindo-se o patrocínio de programas, eventos e projetos vedado à inserção de publicidade comercial. No artigo segundo, fica acrescentado ao parágrafo único do artigo terceiro da lei 13.768, de 1º de dezembro de 2020, o inciso terceiro. Artigo terceiro, parágrafo único, inciso terceiro, para divulgação da cultura, do turismo e da gastronomia do Estado. Artigo terceiro, essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Cumprimentar aqui a presença do meu querido amigo, professor Irineu, colega desse parlamento. Em discussão, parecer, em votação, parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram... Se há alguma manifestação contrária, por estarmos em uma votação remota, é só fazer o manifesto que daremos publicidade a ele. Aprovado o parecer. Aproveito para amenizar mais uma vez o autor desta importante lei para o nosso Estado de Minas Gerais, deputado Mauro Tramonte. A ordem, deputado, da palavra... Com a palavra, deputado Mauro Tramonte, para as suas considerações. Deputado, presidente, Tiago, está me ouvindo? Estou ouvindo bem, deputado. Ok. Eu gostaria de agradecer, nobre deputado, pela sensibilidade de Vossa Excelência como sempre. A gente sabe que a sua dedicação a todas as matérias que aportam aí nas suas comissões e também em plenário, nós sabemos que o senhor trata com muito carinho e essa não é diferente. Foi tratada com muito carinho, com muito rigor. Isso vai ajudar ao Estado de Minas a fazer essa propaganda lá para fora e trazer o turismo para cá, trazer as pessoas que gostam de gastronomia, que até então a gente só podia fazer uma propaganda interna aqui. Gastar dinheiro com propaganda interna para trazer o próprio turista mineiro para Minas Gerais não compensa tanto igual fazer uma propaganda lá fora para trazer os turistas de outros estados aqui para Minas Gerais. Parabéns pelo seu posicionamento. Com certeza, fez história fazendo esse relatório maravilhoso e também essa nossa ideia. Que essa ideia agora, claro, né, deputado, passa a ser de todos, inclusive de vossa senhoria, assinando embaixo. Muito obrigado e quero aqui desejar um feliz Natal, um próximo ano a todos, um ano novo cheio de carinho, de paz e amor. Professor Irineu, que está conosco também, que está conosco, o Douglas, querido Douglas, e toda a vossa equipe aí. Muito obrigado, Tiago. Grande abraço, fique com Deus. deputado Mauro, eu que agradeço a honra de poder contribuir um pouquinho com esse projeto de vossa senhoria e que sei que será de extrema importância, sobretudo nesse momento de ainda combate à pandemia e as novas variantes que nós estamos aí, infelizmente, percebendo que está cada vez mais próximo da nossa realidade. Eu passo primeiro para depois ler aqui, né? a segunda fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de proposições que dispenso a apreciação do plenário. requerimento 9.596 de 2021, em turno único, requer seja encaminhado ao Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ao MAPA, à Receita Federal do Brasil e à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, pedido de providências para que viabilizem o funcionamento 24 horas dos postos de desembaraço de importação e exportação, respectivamente, da Vigilância Agropecuária, da Aduana e da Vigilância Sanitária existentes no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte com fins. Autor, Comissão Extraordinária pró-ferrovias mineiras. Eu pergunto aos meus caros colegas se possamos, se é possível votarmos em bloco para que a gente não tenha que fatiar leitura e votação de cada um dos requerimentos. Pode ser dessa forma, meu querido amigo professor Edneu, meu querido amigo deputado presente, Bernardo Mucida, Mauro Tramonte, Douglas Melo. Vamos lá, então. Requerimento 9.606 de 2021 turno único requer seja formulada a manifestação de pesar pelo falecimento de Lúcio Marcos Bem-Querer ocorrido em 23 de 10 de 2021 autor deputado Gustavo Santana requerimento 9.610 de 2021 turno único requer seja formulado voto de congratulações com o supermercado Rena pelos 55 anos de sua fundação deputado autor deputado Gustavo Mitri em votação os requerimentos os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovados os requerimentos passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento a discussão e a votação de proposições da comissão requerimento de minha autoria excelentíssimo senhor presidente da comissão de desenvolvimento econômico deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 do parágrafo 6 do regimento interno seja realizada visita a empresa B.mil beneficiamento de minérios limitada do município de Ouro Preto para tomar conhecimento bem como buscar esclarecimentos a respeito das atividades produtivas da citada companhia e seu relacionamento com a comunidade sala de comissões 20 de dezembro de 2021 deputado Tiago Cota essa visita se tornou importante meus caros queridos amigos deputados porque recebi no meu gabinete algumas informações de que a empresa estaria porventura trazendo algum transtorno aos seus vizinhos mas também recebi por outro lado inúmeras manifestações de locais nos levando a importância dessa empresa para a comunidade uma vez que ela é a maior geradora de empregos do distrito de Amarantina e uma empresa que está lá situada há muitos anos e para que a gente pudesse aprofundar um pouco mais tanto levando em consideração essa parcela que fez esses ponderamentos críticos e também a parcela que buscou defendê-la acho importante essa visita técnica até para que a gente possa fazer um relatório mais aprofundado e depois levar esse relatório a publicizá-lo e também um requerimento que é muito parecido com este no mesmo setor são empresas vizinhas excelentíssimo senhor presidente da comissão do desenvolvimento econômico o deputado que esse subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 para o 6º do regimento interno seja realizada visita a pedreira irmãos machados no município de Ouro Preto para conhecer e buscar esclarecimentos sobre as atividades produtivas daquela empresa bem como sobre seu impacto sobre a comunidade local sala de comissões 20 de dezembro de 2021 deputado Tiago Cota são duas empresas que pertencem ao distrito de Amarantina eu conheço muito bem é um distrito localizado na cidade de Ouro Preto passo por lá todos os finais de semana conheço inclusive muito a história das duas empresas como geradora de emprego e renda mas é importante aprofundarmos também no que está sendo levantado pela comunidade uma vez que é um distrito que tem uma importância turística e econômica para a nossa região imensa portanto passo a palavra para a condução da votação ao deputado professor Irineu para que possamos votar esses dois requerimentos ainda no dia de hoje querido amigo professor Irineu esses requerimentos podem ser votados em bloco passo a palavra professor Irineu deputado professor Irineu deputado me ouvindo estou ouvindo bem professor Irineu agora voltou obrigado presidente para que a gente possa conduzir a votação só por votação professor Irineu pode votar em bloco os dois projetos os dois requerimentos me perdoe presidente agora voltou voltou o sinal eu estou com um sinal muito ruim eu estou com um sinal muito ruim eu sugiro que o senhor passa a palavra passa a presidência para outro deputado está com um sinal melhor perfeitamente perfeitamente deputado Bernardo Mucida está presente deputado Bernardo Mucida é membro efetivo da comissão senhor presidente com a palavra deputado Bernardo Mucida bom dia a todos em votação os requerimentos os requerimentos de autoria do deputado Tiago Cota os deputados que estão de acordo gentilmente peço para não se manifestarem se tiver alguém contrário fica à vontade para poder usar a palavra bom diante do silêncio dos demais deputados considero aprovados os requerimentos presidente meu amigo deputado Bernardo Mucida obrigado pela presença e obrigado também pelas conduções da presidência desta comissão temos mais dois requerimentos a serem lidos e posteriormente posto em discussão e em votação requerimento de comissão 11.236 de 2021 excelentíssimo senhor presidente da comissão do desenvolvimento econômico o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 parágrafo 5º combinado com o artigo 128 do regimento interno seja realizada audiência pública conjunta com a comissão extraordinária de turismo e gastronomia para debater os potenciais e atrativos dos municípios mineiros das regiões para a instalação da nova fábrica de cerveja Heineken considerando a necessidade de manutenção desta empresa em nosso estado com geração de emprego e renda para os municípios mineiros sala de comissões 15 de dezembro de 2021 deputado Mauro Tramonte como a minha sugestão é votar em bloco vou fazer a leitura do segundo requerimento da comissão 11.229 de 2021 excelentíssimo senhor presidente da comissão de desenvolvimento econômico o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais seja formulado voto de congratulações destinado ao grupo Triama Norte pelos seus 25 anos de fundação sala de comissões 15 de dezembro de 2021 deputado Gil Pereira em votação os requerimentos não havendo nenhum deputado que se manifeste contrário aos requerimentos aprovados os requerimentos antes de finalizar esta audiência eu gostaria desta presidência juntamente dos meus colegas fazer aqui um ato de manifestação que entendo ser muito importante neste momento de fim de ano é nossa última audiência desta comissão em 2021 e a Assembleia tem tido um papel fundamental na condução dos trabalhos sobretudo no momento de crise pandêmica sendo uma das primeiras um dos primeiros órgãos de Minas Gerais a buscar maior segurança não só para os seus servidores e caros colegas deputados mas também para a sociedade em geral que aqui se manifesta e se faz presente em todos os momentos mas é importante que esta comissão também por ser uma comissão que na minha visão é fundamental para o pós-pandemia é fundamental para assuntos relacionados ao combate à pandemia porque muitas das vezes a gente entende meu amigo Mucida meu amigo Irineu Tramonte Douglas que pandemia está somente limitada a área da saúde ou segmento da saúde e esta pandemia até pela sua natureza duradoura ela também tem uma característica fundamental muito forte muito persistente na vida e no cotidiano de cada cidadão e cidadã mineira essa pandemia tem matado não só pela doença mas tem matado pela fome e essa pandemia não tem matado somente pelo vírus mas tem matado também pela falta de perspectivas pela falta de emprego e renda e acredito eu que essa comissão nesse papel nesse setor nessa modalidade específica tem uma obrigação muito grande de dar respostas e de buscar minimizar a dor de tantos mineiros e mineiras portanto farei aqui uma manifestação breve mas que para que fique registrada nos autos e que a gente possa através dessa manifestação levar o nosso pedido e é o que faremos após ler essa manifestação levar esse pedido ao presidente da casa e à mesa diretora da mesma Assembleia de Minas Gerais através da Deliberação da Mesa 2776-2021 definiu um rito especial para a tramitação e aprovação de proposições da casa essa deliberação prevê que as proposições com caráter de urgência ferido pelo código de líderes serão incluídas na ordem do dia para votação em turno único em reunião extraordinária convocada para essa finalidade como presidente da comissão de desenvolvimento econômico sou completamente favorável a essa decisão uma vez que matérias de caráter urgente devam ser apreciado quanto antes o próprio nome já demonstra a importância dessa apreciação de forma imediata as proposições que tem como objetivo a redução dos impactos da pandemia são de extrema importância e a comissão de desenvolvimento econômico tem um papel fundamental nessa luta uma vez que o setor econômico foi o mais afetado pela pandemia eu aqui poderia meu querido Tramonte o Mucida sabe muito bem disso também meu querido Irineu com o Douglas Tramonte e o Douglas são do segmento acho que quantas vezes nós destacamos aqui um debate importante por exemplo no setor de turismo de eventos e como que nós iríamos dar condição de preservar as vidas de dar segurança mas também de não matar os empregos e os empreendedores mineiros sobretudo também desse segmento portanto as proposições que tem como objetivo a redução dos impactos da pandemia são de extrema importância e a comissão de desenvolvimento econômico tem um papel fundamental nessa luta uma vez que o setor econômico foi o mais afetado pela pandemia dessa forma estou aqui para deixar claro e público que as matérias apresentadas na comissão de desenvolvimento econômico tem como objetivo o aumento de empregos e rendas e que deverão ser apreciados de forma urgente uma vez que uma economia saudável poderá trazer reduções muito efetivas aos impactos causados pela pandemia da covid-19 é lógico que eu tenho total consciência de que as matérias que vão ao plenário dessa forma estabelecida pelo rito específico do momento pandêmico ela passa por um consenso de todos os líderes da casa da mesa diretora e do próprio presidente que faz a pauta mas é importante que esta comissão antes de findar o ano possa fazer uma manifestação contundente da sua importância sobretudo para o momento em que viveremos em 2022 fica aqui a nossa manifestação importante também da ciência que os requerimentos que foram aprovados de minha autoria tanto da empresa B.M.I.L. quanto da empresa Dois Irmãos tiveram nós tivemos nós enviamos através de e-mail essa comissão enviou inúmeras perguntas e questionamentos para as duas empresas para que elas pudessem também fazer ali as suas explicações sobre os fatos ocorridos e que chegaram até o nosso conhecimento falo isso para que a gente possa também deixar já registrado essa essa ação da comissão quanto a essa demanda específica ao desejo do uso da fala por algum colega parlamentar nesse momento porque em posterior nós iremos finalizar a mesma portanto desejo também a todos os colegas membros dessa comissão por ser a nossa última comissão do ano um feliz natal um natal abençoado com as suas famílias com a união familiar um ano novo de muita fé paz saúde um 2022 iluminado para todos vocês para todos nós e faço os mesmos desejos de forma muito especial a todos os servidores dessa casa a todos os colegas que colaboraram com esta comissão funcionários que estão diretamente ligados a essa comissão e que são brilhantes e que são brilhantes na sua atuação e que nos engrandece muito tê-los aqui nos ajudando no decorrer desse ano de 2021 e que nós tenhamos um 2022 abençoado também que essa casa possa ter um 2022 de muito resultado de muita entrega e de muito serviço prestado para os mineiros e mineiras portanto cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoco os membros para a próxima reunião extraordinária determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos